Deixa eu te fazer uma pergunta, tá precisando de emprego? O Senac tá promovendo um mutirão em parceria com uma rede de supermercados com mais de 400 oportunidades. Vamos conferir? A gente tá falando de 470 vagas pra Grande Vitória e 155 vagas pra Linhares. Repositor de estoque, operador de caixa, embalador, enfim, essas oportunidades de todo o supermercado, todas as funções do supermercado estarão contempladas nesse mutirão. Agora, esse mutirão já passou pela Serra, já passou Cariacica, hoje em Vila Velha e tem mais, né? Isso, na sexta-feira passou pela Serra, hoje em Vila Velha acontecendo, amanhã a gente vai estar em Vitória até as 17 horas e na quinta-feira em Cariacica de 13 às 17. Agora, como que a pessoa faz pra participar? É aberto pra toda a população, não só aluno Senac, basta chegar até a escola, a escola vai estar de portas abertas, vai chegar até a secretaria, vai fazer a matrícula, então a partir do momento que você participar do mutirão vai se tornar um aluno Senac, podendo inclusive acessar os cursos gratuitos do Senac. E aí você, passando pela essa matrícula, você já pode seguir o fluxo das palestras, oficinas e entrevista. Para participar, os candidatos devem comparecer com RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade. Para mais informações, os interessados podem ligar para o 3325 8311.